é daí pra lá é não não precisa que daí você vai ficar escondido faz lá o teu rolê eu faço aqui é isso rapaziada mais um murinho aí vamos ver qual que é aí rapaziada vamos pegar um fetezinho aqui daquele laranjinha e eu acho que eu vou chegar aqui de cromo em tijolinho e cromo é sensacional né tá piscando tá gravando então é isso aí ó o á é Ah 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Assim, dá um pouco mais de estrutura já. E agora, é só esperar secar né. Como é cromo, tem que dar uma esperadinha Na calma e na tranquilidade Vamos esperar um pouco e eu vou colar com um Lego Cap, eu acho Tomara que esse aqui esteja bom Tá, estou estourando É isso, foi uma lata de cromo e o que? Quase nada de outra Agora, esperar um 10 e vim fazer o contorno Vamos ver como é que está, mano, parte Logo, uma peça, né, mano, né, peça, né Napa Personinha, mano olhos Tem uma rapaziada pintando lá pra lá também É isso, um murinho legal de fazer Bonitinho, novinho Oi, doguinho, calma, cara Tudo bem, a gente só está fazendo grafite Fica tranquilo Cromo e estrala, né, mano, no tijolo Não tem o que fazer É bom demais Agora vamos contornar Acho que já deu tempo de secar legal Vamos experimentar E aqui, né, eu não fiz até retinho ali embaixo Acho que ficava legal Assim Vê que ande já? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ó, 12x12. Tchau. 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 Ela acabou desligando de novo. Acabei aí a por fora. E acho que eu vou deixar assim na real, não vou passar o branco dentro não. Blocou legal já a letra. Só vou fazer aqueles detalhes com o preto dentro na real. Espero que tenha pego bastante aí dos traços de branco por fora. É isso, agora ela tá parando de filmar por causa do calor. Ah, mas quente, né, mano? É, foda. Dá muita, mano. Dá bastante. Tem que esperar bastante pra secar, tá ligado? Mas eu acho que qualquer um dá, né? É, é que tem pretos na real também que são meio que específicos pra tu pintar, né, com o cromo. Tem o da... Tem o da Nitro 2G, tá ligado? Que daí é pra você usar com o cromo mesmo. Tem o do medo da touched de chuva está que 국a fizesse. Tem o da ruins. Tem que esperar, né, questione, pra ela relação com a chumote. Tem que esperar? Tem que esperar comer até enthusiastic? Tem que esperar ser sobre o Aí, agora filmou Boa, assim já dá um pouco mais de vida pra dentro Só fazer um ali aqui no 12 E já aproveitar pra Fortalecer nesse preto aqui Agora tá blocadinho Isso que é importante Deu pra encaixar legal aqui no espaço É isso Perdão aí pelos problemas com a câmera Agora o sol saiu, acho que o próximo rolê Vai dar pra filmar suave, sem Interrupções Mas acho que grande parte deu pra pegar Aí, né Aqui eu esqueci de ressaltar É isso Bora recolher o material E vamos seguir pra próxima Só vou fazer um registro aqui Descendo Morro da vossa ovelina Chamou no Colorful, né meu parceiro? Chamou, não é só de personagens que vive o homem Cheio dos colores Quando você tá aí mesmo É diferente Pode ser? Qualquer coisa Não é legalizado, né Os caras tão vendo aqui jogando Mas deixa comigo, tá suave Qualquer coisa você empacha Eu sei Chega que eu sei os papinhos, papi Tá tudo sujo aqui Aí, mais um pico Agora eu vou chegar nesse aqui Tijolinho à vista Mó delícia Mó delícia Mó delícia Mó delícia Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Começar ali pelo 12 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A galera tá lá dentro. Vamos lá. 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 Ontem. Ontem. Vamos lá. 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 Vou encostar lá, vou pensar nisso aí. Não me segurei. Vou ter que fazer um branquinho aqui também. Melhor ali, né? Mais um ali em cima do R agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.